E aí meus bote-pais, como é que vocês estão? Eu estou otimamente boa. Pra que não me conheçam, eu sou o Clébis Soares, também com 6 soares que você vai encontrar na roda do perfil. O vídeo de hoje é um tour pelo meu bistrô aqui do meu salão. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sino de notificações, porque vai ajudar a mana a crescer e me siga lá nas redes sociais, porque é babado, confusão e gritaria. Roda a vinheta. Flash, 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 close, flash. Vem, gatas, vem comigo. Bom, é assim, entendeu? Eu vou mostrar meu bistrô, que fica aqui localizado no salão, que fica aqui no segundo andar. Tem tour aqui pelo meu salão, tá? Aqui no canal, tem partinho e partidão. Então vocês vão lá e dê aquela conferida gostosinha no azeite. Porque eu acho que eu não fiz, né, o tour pelo bistrô, porque na época tinha uma outra... Tinha uma inclina, uma inclina? Uhum. Tinha uma inclina aqui. Agora o bistrô faz parte do salão. Agora o bistrô é meu, entendeu? Então... Sou rica! Então eu organizo, eu faço tudo. E vamos começar, gente. Entrando aqui pela porta, tá? Temos aqui uma passarela. Luz na passarela. Todo mundo abrindo! Luz na passarela. Vindo aqui, gente, ó. Temos aqui uma rampinha, entendeu? Uma rampinha de acesso, ó. Cheguei no nosso segundo ambiente do bistrô, gente. Essa é uma coisa muito rápida, né? Aqui, gente, tem a minha floresta atlântica. Não, a floresta atlântica não, gente. Mas a floresta amazônica, tá? Gatas, eu queria muito ter filmado pra vocês o dia que eu fui comprar essas plantas, entendeu? Porque assim, gente, eu achei que planta era barata. Era barata, eu falei assim, nossa, gente, planta vai ser nossa truínquice, entendeu? Mentira, gente. Só esse pouquinho aqui de planta deu 608. Não acredita, menina, porque eu fiquei passada pela peça, menina. Eu fiquei passada no ferro, a vapor. Então, gente, ó, essas plantinhas aqui, quem deu a ideia das plantas, gente, foi o Vitor. Tá aí atrás, ó. Tá pulando. Viu as ideias das plantas e te pintar também, gente, aqui o fundo, ó, de verde com a tinta… É, Tito, o quê mesmo? É de piso, né? É, acho que era de piso, né? Aham. Enfim, gente, ele deu a ideia… Pra área externa. É, de área externa. Ele fez na casa dele, ele falou assim… Klebe, vai ficar legal se passar uma tinta atrás, pra ficar um fundo assim, verde. Eu achei que ficou tendencioso. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, porque eu achei que ficou bem bonito. Eu quero colocar mais plantas, entendeu? Mas assim, primeiro a gente tem que respirar, porque a palavra foi grande. Mas eu coloquei essas plantas aqui, ó, bastante sambambaia, porque a sambambaia era mais barata. Então a gente arrasou, entendeu? Eu coloquei bastante sambambaia, tá? Mas é isso, aí aqui tem uma mesinha, ó, que a gente colocou uma plantinha pra dar um ar de verde. E também tem planta, gente, ó, no nosso corredor, na nossa passarela, ó. Bastante plantinha, você tá vendo? Uma coisa muito botânica. Tá até de verde hoje, né? Não, não, não. Eu sou a índia, ó. Ah, que se camuflou. Uuuuh! Tu acha? É sobre. Vou me cancelar, menina. Aqui, gente, ó, fica um babado, que na verdade acho que é uma mesinha que a gente não tá finalizando. A gente quer colocar alguma coisa aqui em cima, né. Mas por enquanto eu não coloquei. Aqui, ó, gente, é o cinzeiro, que a Michelle não para de fumar aqui. Aqui já tá aqui, ó, escrito Michelle. É sobre. Nossa, que cheiro de cigarro. Aqui eu coloquei duas banquetinhas, gente. Essas banquetinhas aqui maravilhosas. Que eu acho que eu vou querer comprar, saber pra comprar na minha casa, quando fizer lá na minha casa. De onde que são as banquetinhas? As banquetinhas são do Mercado Livre. Eu vou deixar o arroba aqui, né? Uhum. Do… do… Mercado Livre. O Link. Do Link, aham. Ah, gente, ele é meu produtor, meu diretor, entendeu? Meu assessor, então tipo assim, entendeu? Ele vai me dando aqui as orientações. Eu acho que é isso, né? Ah, também tem um detalhe. A gente colocou também essas blusas, gente, ó, que o Joe que fez. Se vocês também querem saber, aprender a fazer, eu posso tentar ver onde eu vou colocar. Ó, o clube do incentivo pra poder filmar pra vocês, né? Mas isso aqui, gente, ó, vende no Mercado Livre também. Eu acho que eram 120 reais, ou era 150. Alguma coisa assim, o Joe acabou fazendo, ele comprou o fio e colocou com as lâmpadas, tá? Saiu um pouco, mas em conta. Só que ele sabe mexer com elétrica, né? Pra quem não sabe, vende pronta, é melhor. É, eu compraria. Eu tava… eu realmente queria comprar. Porque eu acho que comprava e ganhava as lâmpadas. Mas ele falou, ah, eu quero fazer, enfim… Porque ia ficar faltando um pedaço. Aí ele falou, vou fazer. Aí ficou essa vibe meio jardim. Uma coisa tipo assim, ai, nossa, ai, bomboletas estão saindo. Agora, seguindo aqui, a gente vem pra terceira parte do bistrô, entendeu? Que é aqui. Enfim, voltando. Gente, aqui a gente colocou duas mesinhas. Porque assim, quando chove, molha ali. Molha lá o chão, né? Então aí as pessoas têm que sentar mais pra cá, entendeu? Olha, a gente colocou duas mesinhas. Eu comprei, eu acho que uma mesinha, as outras eu já tinha aqui. Então foi bem fácil de comprar. Eu não comprei tudo, né, do bistrô, enfim. Outras plantinhas, comprei esses quadrinhos que a gente quer mudar, gente. Esses quadrinhos aqui ficou muito cafona. Vamos ser sinceras, entendeu? Porque ficou uma coisa nada a ver. Olha isso, gente. Não gostei. Tem gente que vai falar que gostou, mas eu não gostei. A gente quer trocar, a gente quer dar uma mexida ainda, entendeu? Quer fazer bastante coisas, mas saca assim, né, gente? Uhum, é sobre. Colocamos uma TVzinha aqui, que só pega a Band, entendeu? Coloquei a antenel, ó. Tá desligada, porque banho só faz a tragédia. Olha aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma aí. Acho que era melhor cortar, né? Eu vou voltar agora, olha aí. Achou! É a minha bancadinha, gente, ó. O balcão do bistrô, uma coisa muito assim, ó. E, ó, tá tudo sujo ainda, gente, ó. Eu vou mostrar a realidade, entendeu? Quem fica aqui no bistrô, deixa eu falar pra vocês, quem fica aqui no bistrô é o Joey, tá? O Joey é meu boy, pra quem não sabe, tá? A gente é casada, mas é o que vai ter um… Programa não. Um quadro? Vai ter um quadro aqui no canal, que vocês vão saber futuramente. Que vai ser bem legal. E que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim internamente. Eita, sai. Enfim, voltando. O Joey, ele fica aqui no bistrô, então ele faz as coisinhas. Mas hoje em dia, o café também, a gente serve café em cápsula aqui no salon, né. Então a máquina fica aqui, enfim. Então é isso. Aham, chique é, irmão, menina. Vou mostrar pra vocês bem. Pode entrar, eu vou mostrar pra vocês a realidade, tá? Ó, aqui fica a cafeteira nossa. Aqui fica o forninho, que a gente serve coxinha, lanche, salgado. Tudo que for assado, gente. A gente não frita nada aqui. Micro-ondas pra gente esquentar, né, as coisinhas. Quer filmar daqui? Não, tá, não tá. Tá bom? Aqui temos uma geladeira. Será que eles querem ver a geladeira, gente? Olha aqui, ó, aqui são os salgados, ó. Ficam os salgados que a gente compra, tá vendo? É tudo congelado, a gente esquenta no micro-ondas e assa. E aqui fica as bebidas, tá vendo? A gente deixa aqui as bebidas, a gente não tem aquela geladeira expositora, tá? E aqui ficam algumas coisinhas. Nossa, acho que vou pegar isso aqui, ó, pra gente brincar. Bota na cara. Enfim, voltando. Aqui fica o armário, que fica as louças. Vamos mostrar, a gente tem que mostrar a realidade. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, gente, aqui fica o armário, tá vendo? Que fica aqui as louças, tá vendo? Ali fica as cápsulas, ali fica também os ketchup, enfim, né, os cat. Enfim, voltando, ali fica um negocinho de laranja. Aqui a pia, que tá um pouquinho bagunçada, mas é sobre isso. É sobre mostrar a realidade. Obrigada, essa é a minha saladinha, tá? Porque vocês atrapalharam o meu almoço, entendeu? Porque eu sou uma pessoa afim, que me deixe até comer. Hum, com Deus me calma. Coelho! Coelho, gente. Eu tô voltando aqui. Uhum. Desatento. Gabs, e pra quem não sabe o que é um bistrô, o bistrô é um restaurante menor, tá? É um restaurante pequeno. Ele é típico lá na França, tem aqui no Brasil também. Eu quis trazer aqui pro salão. Aqui no salão, o que a gente serve nesse bistrô? A gente serve… A gente começou na verdade com saladas, né? Porém, salada não deu muito certo na hora do almoço. Então a gente começou, partiu só pros lanches, os salgados. A gente serve coxinha, mistinho, croissant. Porque o croissant é uma coisa francesa. É uma coisa francesa, né? Suco natural, refrigerante, Coca-Cola, enfim. Tem essas coisinhas aqui no salão. Como café também, caputina, a gente quer trazer mais coisas, tá? É um local mais aconchegante, pra minhas clientes chegarem. Se sentir à vontade, vim aqui também fumar um… entendeu? Um derby, entendeu? Vim aqui fumar. Vim também na pausa das mechas, na pausa da coloração. Vim aqui, senta, come alguma coisinha, bebe alguma coisinha e dá uma respirada e fica aqui no meu jardim botânico, entendeu? Tchau! Tchau! Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários, porque vai ajudar a mana a trazer mais conteúdos bacanas pra vocês, tá? E antes de finalizar, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sino de notificações, porque vai ajudar a mana a crescer. E me siga lá nas redes sociais, porque lá eu posto tudo em tempo real. Beijo, bonjour! Ah, meu Deus do céu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!